Lucas de Manaus Fala tio Chico, beleza? Estou mandando esse áudio aqui para fazer um agradecimento ao senhor pelas informações, pelos seus vídeos que o senhor disponibilizou sobre os consórcios, falando dos perigos de fazer um consórcio principalmente nesses tempos agora de pandemia em dezembro tinha começado um consórcio de uma XR300 e o valor seria aproximadamente R$ 30 mil com a placa já e sendo que a carta de crédito era R$ 22 mil iria pagar parcelas de R$ 600 e aquilo no meu coração eu senti que não era algo legal porque o meu amigo em 2019 ele comprou uma XR300, R$ 19.400 a vista ainda ganhou um capacete e eu vi que quando eu estava fazendo um consórcio ele ia pagar mais ou menos R$ 30 mil eu falei, cara, quase R$ 10 mil mais de R$ 10 mil na verdade a diferença para uma moto que não tinha mudado nada de 2019 para o final de 2020 e até agora não mudou e eu desisti do meu consórcio graças a Deus eu desisti na minha primeira parcela ainda paguei infelizmente R$ 600 e foi aí que surgiu uma grande oportunidade o dinheiro que eu peguei eu fiquei aplicando no PicPay e fiquei rendendo uma boa grana lá está rendendo 210% de CDI fiquei aplicando no PicPay e consegui agora comprar uma CB500X super conservada baixa quilometragem de garagem com alguém de confiança uma CB500X de 2015 uma moto que veio toda equipada protetor de carenagem protetor de cárter e vários outros equipamentos acessórios que veio na moto de uma pessoa de confiança então eu vi como algo de Deus porque eu iria fazer um consórcio de algo que eu não ia ter agora de uma XR300 e o senhor através das suas defesas eu desisti do consórcio e hoje nesse sábado agora passado eu comprei uma CB500X muito boa por R$ 20 mil então tio Chico eu só tenho a te agradecer aí por esse relato que o senhor fez sobre os consórcios me alertando para eu poupar o dinheiro para eu pegar o dinheiro do consórcio e aplicar para eu ter paciência para ter aquelas regras do consumo inconsciente que o senhor fala nos seus vídeos então tio Chico só tenho a agradecer realmente pela sua ajuda deveria ser utilidade pública aqueles vídeos sobre os consórcios tio Chico a moto que eu comprei ela está com 22 mil km rodados como eu falei está muito conservada boa o mecânico disse que está tudo ok o mecânico de confiança e ela é linda então muito obrigado em vez de eu sair com uma XR300 hoje estou com uma CB500X graças ao senhor valeu Chico e desculpe o áudio grande Lucas um beijo para você e para todo mundo de Manaus esse vídeo aqui eu vou fazer um corte tá isso vai virar um vídeo que vai entrar na playlist de consórcio consórcio é uma furada então você que está assistindo agora tanto ao vivo aqui na live que isso aqui é uma live mas em corte você agora ouviu o relato do Lucas e você viu aqui também a moto que o Lucas comprou essa 2015 essa CB500 2015 com 22 mil quilômetros rodados ele queria comprar uma XRE entrou no consórcio caiu fora assistiu o vídeo conseguiu sair a tempo então isso aqui é tipo uma propaganda para você não fazer o consórcio o quanto que você quando você tem consciência de que você pode guardar o dinheiro e que não uma empresa vai guardar o dinheiro para você porque tem muita gente estúpida que fala assim ah eu não tenho capacidade de guardar o meu dinheiro então eu prefiro pagar boleto ainda ouvi eu já li isso tá ouvi e li isso algumas vezes ainda tem gente que me pergunta tio Chico consórcio do banco vale a pena não tio Chico consórcio aí vai entrar aqui nos comentários vão entrar vendedores de consórcio e aí vocês que vão ler os comentários tenham o senso crítico de perceber os canalhas que vão entrar aqui para tentar lhe convencer que o consórcio vale a pena não mas se você fizer a conta no final das contas vale a pena porque é tudo conversa mole aí o cara que vai dizer não, não tem juros consórcio mentira o juros está dentro da taxa de administração esses canalhas eles enganam as pessoas enganam mesmo depois quando eles saem da empresa eles falam assim pô eu vendi a consórcio eu enganei muita gente mesmo mas agora porque eles não conseguem vender moto à vista e nem financiado a regra é vender consórcio porque eles precisam vender para sobreviver mas sobreviver não é enganar o outro eu não faria isso eu não preciso enganar vocês para sobreviver eu trabalho aqui nessa josta e eu digo sempre a vocês eu sou um trouxa em reabilitação eu até dois anos atrás eu fiz um vídeo dizendo que consórcio é bom é uma boa pode fazer consórcio e eu não apaguei esse vídeo está aqui só procurar bota aí consórcio você vai achar um vídeo meu de dois anos atrás eu falando que consórcio é uma boa vale a pena porque eu acreditava nisso e eu não vou enganar vocês eu fiz um consórcio Yamaha de uma Tracer 900 GT eu pagava uma fábula por mês uma fábula e por que eu fiz esse consórcio? porque eu ia pegar essa moto em 2023 eu não queria pegar agora eu tenho outras motos aqui eu não estava afim de pegar essa moto agora então eu ia pagando foi isso que eu meu pensamento típico de um parafuso foi o seguinte eu vou ficar pagando porque eu não tenho disciplina eu não tenho disciplina pra ficar botando dinheiro lá na fintech ou no banco então eu vou pagar o consórcio eu também sou um trouxa em reabilitação gente não é que eu estou dizendo olha eu sou melhor do que vocês e eu estou fazendo esse vídeo porque eu sou soda não eu sou um imbecil eu até pouco até um ano atrás eu estava pagando consórcio exatamente um ano atrás exatamente um ano atrás um pouco mais foi em abril do ano passado que eu caí fora abril um ano que eu caí fora do consórcio depois de pagar 14 meses 14 meses uma fábula pagando dois consórcios um consórcio Renault e um consórcio Yamaha dois pagando todo mês porque eu achava também com a minha mentalidade parafuso eu achava que também eu botava o dinheiro lá estava de boa gente saí do consórcio com 14 meses pago cadê meu dinheiro meu dinheiro está lá preso sabe quando é que eu vou pegar esse dinheiro de volta em 2024 2024 2024 aí vai ter canalha dizendo aqui que meu dinheiro vai ser vai render e vai ter reajuda mentira a taxa administrativa todo mês está comendo lá do meu dinheiro todo mês eles estão pegando taxa administrativa quando eu receber lá o meu dinheiro eu vou receber com 20% a menos ou mais menos menos então não tem como um consórcio ser uma coisa vantajosa é só para gente estúpida como eu como você que está no consórcio gente burra que achava que tinha que dar o dinheiro para uma empresa administrar o seu dinheiro claro que a gente deixa o dinheiro da gente no banco que administra o dinheiro da gente só que como falou o Lucas ele deixou no Afintech que é o PicPay e lá ele tinha 200% do CDI então o dinheiro trabalhava para ele ele dava para a empresa guardar o dinheiro dele mas ainda assim estava dando rendimento para ele o que o consórcio faz? nada não rende nada só come seu dinheiro porque você vai pagar a taxa administrativa então está aí um relato de um brasileiro que saiu do consórcio guardou o seu dinheiro decidiu aplicar o dinheiro guardou esperou o momento certo e comprou uma moto bem melhor do que a XRE que é a CB500X e resolveu uma moto de baixa quilometragem 22 mil quilômetros novinha 2015 já é usada já com 5 anos de uso quase 6 mas com 22 mil quilômetros de rodada realmente muito pouca quilometragem lembrando que uma moto em média por ano faz 10 mil quilômetros ou seja essa moto rodou muito pouco muito pouco e ele realmente ele usou a cabeça foi e ouviu aqui os conselhos da gente e resolveu fazer o certo então você que está assistindo não faça consórcio tá faça aplique o teu dinheiro faça a aplicação do teu dinheiro compre Bitcoin aplica no CDI eu vou deixar aqui no link como aqui é um corte aqui é uma live mas eu vou deixar no corte os links do Nubank e do Banco Inter lá você vai poder fazer se você quiser depois fazer PicPay ou fazer qualquer outra josta mercado pago tem outros aí também tá mas eu vou deixar do Nubank e do Nubank e do Banco Inter aqui na descrição do vídeo tá Lucas um beijo pra você obrigado pelo relato vai entrar no corte vai entrar na playlist seu relato e se você também tem um relato de que você saiu do consórcio se deu bem mande o seu relato pro falicom arroba chicosepulveda.com.br se quiser mandar um áudio dando o seu relato mande pro 719-9190-2805 se você quiser mandar um vídeo tá um vídeo mostrando a moto mande sobe lá pro teu Google Drive e compartilhe com falicom arroba chicosepulveda.com.br pode fazer um vídeo pega o teu vídeo faz um vídeo quanto tempo você quiser 10 minutos 8 minutos 5 minutos não importa mostre a sua moto a moto que você comprou poupando e não no consórcio tá bom vamos fazer com que mais pessoas acordem e saiam dessa arapuca que é o consórcio